que o Flamengo sondou a situação do meia Evander, ex-Vasco, mas time dos Estados Unidos faz jogo duro para a venda. Para quem não sabe, atualmente ele está disputando a MLS pelo Portland Timbers, dos Estados Unidos. O Evander, que tem 25 anos de idade, revelado pelo Vasco. Ele teve uma passagem bem longa pelo Midtland, da Dinamarca, uma equipe que ele passou um bom tempo, fez mais de 140 partidas, tem bastante gol por lá também. Ele que atualmente é o camisa 10 da equipe nos Estados Unidos, o Portland Timbers. Mas, bigodeira, um ponto para a gente bater de papo aqui é o seguinte. Primeiro, você se recorda do Evander, acredita que seria uma boa contratação para o Flamengo, que você enxerga o Flamengo estando com um radar muito certeiro para cima desse estilo de jogador para vir compor o elenco. E a segunda pergunta que eu te faço é, a renovação com o Everton Ribeiro ainda não foi sacramentada. Você imagina que o Flamengo, de olho, não apenas no Evander, mas recentemente também no Scarpa, que fechou com o Atlético Mineiro na última semana, você imagina que esses interesses repentinos em meias pode ser um indício que o ciclo do Everton Ribeiro está chegando ao fim no Flamengo? Queria saber de você. Cara, eu ainda não sei qual é a ideia sobre o Evander, né, cara? Conheço o Evander. Eu não lembro do Evander no Vasco. Acho que talvez vagamente eu lembro dele no Vasco da Gama. Foi em 2016, viado. Foi um ano que eu... Acho que foi o último ano que eu usei Entorpecentes. Não tenho tanta memória em 2016. Mas eu lembro dele no Midtland, cara. Eu lembro que tinha muita matéria e eu vi dois jogos dele na Liga Europa. Cara, ele era bom, mano. Ele era um titulado Midtland. É um time tradicional lá na Dinamarca, né? É só lourinha, viado. Só lourinha. Porra, Dinamarca, Suécia. Caralho. Mas assim... É... Eu acho até bom jogador lembrar que ele tem 25 anos, tá, galera? É o tipo da contratação que você faz, mas você não gera tanta expectativa. Mas é um bom jogador, cara. É um bom jogador. Não sou contra, não, tá? Tem que ver em qual cota que ele entra. Ah, ele vem pra ser um banco. Lembrar o seguinte. Na teoria, o Flamengo tá montando um meio de campo. Se o Tite não fizer merda... Pode até fazer merda diferente. A tendência é que o meio de campo seja Pugá, Gerson, De La Cruz e Arrascaeta. Tem uma Copa América vindo, onde vai desfalcar o Campeonato Brasileiro por nove jogos. Isso aí dá mais ou menos um quarto do Campeonato Brasileiro. E aí é o seguinte. Você também tem que trazer jogadores pra suprir esses caras. Tá? E o Evander viria pra ser esse. Né? Pode ser também que o Evander entre naquela cota da ponta direita, né? Que já foi o Gustavo Scarpa, que já foi o Luiz Henrique. E pode ser que ele entre nessa cota. Um meia que pode fazer o lado direito, né? Ele já é destro. Ele não é canhoto. É... É bom jogador, brother. Assim, eu acho que... É... A torcida do Flamengo, ela tem que entender. Também tem que ver os valores, tá? Que envolvem isso. Tem valores, Clitinho? Você falou valores? Não, ainda não tem valores negociados. Mas vale ressaltar que ele é a nona maior contratação da história da MLS. Nona, então. Então envolve grandes valores. Então, assim... Por que que eu tô falando isso? Não sei se o Flamengo vai conseguir um empréstimo ou qualquer coisa. Ele é um cara que atua no Portland... No Portland... Ai, calado. Portland... Kinders. Né? Mas, assim... É... A galera só tem que entender o seguinte. A gente não vai trazer só jogador de seleção sul-americana. A gente vai ter que trazer alguns desconhecidos pro cenário normal, né? Pra quem entende futebol numa superfície. Eu conheço o Evander, né? Eu conheço também profundamente. Eu não conheço. Mas eu conheço o Evander. Mas a gente também vai ter esse tipo de contratação, brother. E o torcedor tem que entender. Não adianta que a gente só vai trazer aqui jogador conhecido. Jogador que já teve... Que tá na memória de vocês. Não é assim. Se torce o Fabrício Bruno, o Fabrício Bruno foi o melhor zagueiro no passado. Apesar de não gostar dele, o Fabrício Bruno foi. Entendeu? Então, assim... Acontece. Pra compor um elenco que a gente necessita de um banco porra de caeta. O Delacruz vem pra aliviar isso. Vem. Mas o Delacruz vai ser titular com o Arrascaeta. A não ser que o Titi dê uma de maluco. Né? Eu sei que, obviamente, vai dividir isso com o Arrascaeta. O Arrascaeta não vai ter mais esse... Esse peso da criação das jogadas só no ombro deles. Vai dividir com o Delacruz. Quando o Arrascaeta não jogar o Delacruz vai sumir mais. Quando o Delacruz não jogar o Arrascaeta vai sumir mais. Mas precisa também de um banco. A gente fala sempre de um banco. E não adianta falar que o banco tem que ser o... Porra, o Felipe Coutinho. Porque o Felipe Coutinho não vai vir pra vir pro banco. Você não vai pagar um milhão e pouco pra um cara ficar no banco. Não adianta falar, não, o banco do... O banco do Arrascaeta vai ser o Rames Rodrigues. Aí você vai pagar lá um milhão e pouco no Rames Rodrigues. O banco do Arrascaeta vai ser o Rafael Veiga. A gente vai lá pagar um milhão e pouco pro cara ficar no banco. Não vai ser assim. A gente vai trazer um jogador dentro de uma... De uma realidade que vai poder ficar no banco de reservas. É isso que eu falo assim. É igual o Davi Luiz. Davi Luiz é o zagueiro mais caro. Um milhão. O cara é banco do banco, né? O cara não é nem a primeira opção do banco de reservas. Está errada a montagem do elenco do Flamengo. Está errado. Então a gente também não vai agora contratar jogador pra ter esse mesmo erro. Dependendo dos valores, dependendo da negociação, o Evander passa a ser uma boa contratação. E digo mais. É a porra do sim trabalhando. Tá ligado? Nem lembrava que ele estava no Major League. Pra mim ainda estava no futebol dinamarquês. É a porra do sim trabalhando. A gente reclama aqui que tem que sair do comum. O cara foram lá e acharam um brasileiro na porra da Major League. Entendeu? É isso. Então vamos esperar. Eu preciso saber dos valores. Por exemplo, eu achei o Luiz Araújo caro. Luiz Araújo foi caro. Se for esse mesmo valor pelo Evander, se for 10 milhões de euros, vamos ver. 25 anos, jogador que já passou na Europa. Luiz Araújo é mais velho. Entendeu? Mas jogou no francês, não jogou no dinamarquês. Também tem isso, né? A gente vai ter que botar aqui na balança e ver como é que funciona. Mas, cara, eu acho uma boa visão do sim pra tentar colocar, preencher esse banco de reservas e tornar o Flamengo forte. Agora tem que saber qual é a negociação, tá ligado? É, cara, assim, pelos 10 milhões que você citou aí, eu não sei se eu contrataria... Não, não. Realmente é exagero mesmo. Acaba sendo exagero. É, eu acho que é um valor alto demais pra um jogador que... Eu não sei se vale isso tudo, sendo muito sincero. Muita gente aqui no chat tá falando que ele lembra o Vitinho, que ele é preguiçoso, que ele foi muito xingado no Vasco durante um período, foi vaiado. Eu realmente não sei se é o estilo de jogador que o Flamengo deveria investir. Eu realmente não sei se é o estilo de jogador que o Flamengo deveria investir. Eu realmente não sei se é o estilo de jogador que o Flamengo deveria investir. Eu realmente não sei se é o estilo de jogador que o Flamengo deveria investir. Eu realmente não sei se é o estilo de jogador que o Flamengo deveria investir. Eu realmente não sei se é o estilo de jogador que o Flamengo deveria investir.